Por isso que eu vou ligar agora. Por favor, onde está meu celular? Meu celular, por favor, eu quero fazer a minha doação. Vou fazer uma doação simbólica aqui, de 10 reais, mais uma vez, pra enfatizar, você pode... Tantos celulares? Não? Vamos fazer todos juntos. Eu trouxe o meu também. 0, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 10, vamos lá, 0, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 10. A gente te espera, antes de eu dar o send aqui. Aí, agora eu aperto, tá? Obrigado. 0, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 10, estamos todos aqui, eu, o Ratinho, Sara, Wagner, todos fazendo simultaneamente. Você está pagando 10 reais para o Teleton. Aguarde. Olá. A ACD agradece. A ACD agradece. E eu... Vou me despedindo. Já vai? Claro. Mas por que, Helena? Deixando... O Liminha ir embora e ficar você? Deixando aqui todo o meu carinho, deixando aqui nas suas mãos, Ratinho, viu? Obrigado. A condução do Teleton, Sara Oliveira, Wagner, e dizer que como embaixadora do Teleton, eu não poderia sair daqui dessa tarde maravilhosa sem agradecer a todos vocês, a todo o nosso público do SBT, de todo o Brasil. Agradecer a todas as emissoras por essa colaboração. Aos grandes empresários, muitíssimo obrigado. E digo, assim como o Ratinho disse aqui, eu só tenho que agradecer a cada dia da minha vida. Porque, sim, tenho uma família abençoada, sou uma mulher abençoada e gostaria de, em função disso, deixar aqui a minha doação em público para a ACD. Não porque sou a embaixadora, mas porque sou uma cidadã. Acredito no trabalho da ACD. Me emociono com cada profissional, com cada voluntário, com cada mãe e com cada história de seus filhos. A minha doação, nessa tarde, vai ser de 100 mil reais para o Teleton. Su! Deixo aqui o meu carinho e o meu agradecimento. E agradecer a Deus a cada dia. Obrigada, Ratinho. Obrigada. Obrigada, Sara. Obrigada, Wagner. Obrigada a você. Parabéns. Por favor, gente, não esperem o final. Eu sei que todos nós estamos aguardando a grande final para conseguirmos chegar na meta de 19 milhões. Não esperem. Façam já a sua doação. Cinco reais. Eu tenho certeza que você pode. Vejam só essas carinhas lindas aqui. Tem muita força e muito o que nos ensinar. Aprendam com eles. Um beijo para vocês. Obrigada. Obrigada, Léo. Obrigada. Obrigada, Ratinho. Obrigada. fitting Indt cuestión cidade e aí e aí oportuna e